Aqui eu apresento para vocês nosso EV20, um veículo 100% elétrico. O que é a grande vantagem desse carro? Assim como todo carro elétrico, zero de emissão, então não polui nada o meio ambiente, zero de emissão de carbono. Com um carro desse, você consegue ter até 400 km de autonomia com uma recarga. Você pode toda noite pegar e carregar em um all box como esse. Você vai carregar seu veículo em torno de 5 horas e você tem além desse, você tem também um carregador residencial que você pode colocar em uma camada 220 volts, que ele carrega seu carro um pouco mais lento, mas a praticidade é enorme. Então toda noite chega na sua casa, você espeta na tomada e o dia seguinte está com 100% de bateria para você fazer o trajeto novamente. Imagina você agora, você nunca mais na sua vida ter que parar num posto de gasolina. Você andar com o carro, ter certeza que é uma energia 100% limpa, que você não transmite nada de emissão de poluentes. Se você tem, por exemplo, na sua residência, na sua faculdade, na sua empresa, qualquer tipo de carregamento solar, assim como a Facens tem uma usina fotovoltaica, você carrega seu carro de graça. Hoje um veículo desse, ele vai te custar para você uma energia em São Paulo, você vai carregar 100% num veículo desse, você vai gastar em torno de 22 a 24 reais. Já na Facens, que você tem uma energia solar, você não gasta nada e você consegue rodar até 400km com esse veículo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. É a Facens, mais uma vez, inovando no sentido ambiental. Começamos com a instalação da usina fotovoltaica, que nos deu a liberdade da energia solar. E agora estamos testando esse veículo, que é 100% elétrico. Para quê? Para gerar, para mostrar para a população de Sorocaba, para a nova gestão, para a nova administração, de que você pode ter um transporte limpo, sustentável e eficiente. Então, com isso, a gente espera que a adoção desse tipo de veículo, apesar do custo dele ser um pouco superior ao veículo convencional a combustão, mostre que o uso dele é muito mais barato e eficiente. Você não precisa fazer manutenção periódica. Além do que, nunca mais você vai precisar ficar preocupado com o tipo de combustível que você coloca. que basta plugar na tomada e você carrega esse veículo. É muito mais eficiente, deixa de colocar carbono na atmosfera, é silencioso e pode fazer com que o uso do veículo seja muito mais barato, trazendo um monte de benefícios para a sociedade, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de ruído. Para mostrar, aqui no centro de monitoramento do campus, que nós temos aqui no Smart Campus Facens, nós monitoramos a carga do veículo. Então, vocês podem observar que ele avisa que o ponto de carga está sendo utilizado e ele diz para nós que nós já armazenamos 18,7 kWh de energia naquela bateria. Significa que ele já carregou metade da bateria dele. Então, aqui no Smart Campus, a gente pode ajudar o proprietário do veículo elétrico a saber quando o veículo dele está carregado e o quanto falta para terminar o carregamento. Além disso, nós mostramos aqui que a cada uma hora que um carro é carregado no carregador inteligente da Facens, a Facens contribui para evitar que 45 kg de CO2 sejam despejados na atmosfera. Além de contribuir com o silêncio e com o exemplo de energia de transporte sustentável, nós também contribuímos com a saúde e com o meio ambiente de Sorocaba, evitando que CO2 seja despejado na atmosfera, fazendo com que o nosso ar, o ar que a gente respira, seja mais puro, seja melhor. E se quiser conhecer mais, saber um pouco mais de energia sustentável, mobilidade e tudo que a Facens está fazendo, venha para cá, visite o Smart Campus e conheça todas as inovações que a gente mostra aqui no nosso painel.